O professor Márcio, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, possui graduação em História pela Universidade Estadual de Maringá e mestrado em História pela mesma universidade. Atuou como professor do Colegiado de História da Universidade Estadual do Paraná, em Campo Mourão, nos últimos dois anos. Tem experiência na área de História Contemporânea, com ênfase em História do Paraná, principalmente nas décadas de 1930 e 1940, debatendo os seguintes temas. Alemães, repressão, imigrantes, Paraná, Brasil e Segunda Guerra Mundial. É membro dos grupos de pesquisa Movimentos Autoritários do Século XX, sob coordenação do professor doutor João Fábio Bertonha e do grupo de pesquisa Intersubjetividade e Pluralidade, Reflexão e Sentimento na História, da Universidade Federal do Paraná, sobre coordenação da professora doutora Mário Nilde Bertonha de Magalhães. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês nesta noite. Gostaria de agradecer mais uma vez o professor Gustavo pelo convite e agradecer a essas duas maravilhosas pessoas, a professora Cláudia Trioli e a professora Fabiane Freire, por terem me convidado para participar desta mesa, cujo tema é absolutamente instigante, Mulheres nas Ciências. E aí eu me perguntei, quando elas me convidaram, o que eu, homem, branco, hétero, cisgênero, vou fazer para contribuir com esta fala tão interessante num evento de química. Então eu me questionei, eu parei para questionar a minha própria docência, os meus próprios objetos de pesquisa, para que eu pudesse fazer uma contribuição que fosse realmente interessante para esta discussão. Bem, como a professora Fabiane disse, nós, homens que falamos em relação a mulheres, não falamos pelas mulheres, mas eu acho que talvez a coisa mais interessante é que nós desejamos falar com as mulheres. Porque justamente esta é uma discussão muito intrigante de espaços de poder. Então o tema que eu trouxe para a minha discussão é inequidade de gênero nas ciências naturais. Realidade ou mito? Antes de fechar esse título, eu fiquei com aquela dúvida que talvez todos aqueles que não são cientistas das ciências naturais têm. As ciências naturais são duras ou são moles? Então, essa foi uma preocupação que eu fiquei pensando. Bem, ciências duras, moles e as mulheres. Bem, eu tenho um livro, que talvez seja muito mais conhecido por vocês do que por mim, que é do Jorge Calado, os limites das ciências. E ele diz o seguinte, as ciências duras são as mais matematizadas e as moles endurecem com o tempo, como acontece ao pão. Então, quando nós, no meu caso, falando aqui do meu local de fala de historiador, quando você fala a ciência dura é a matemática, a química é a física, a alquimia, talvez dá a impressão que eu estou dizendo assim, mas a história, a psicologia, as ciências sociais, a filosofia é mais fácil, por isso que ela é mole. Mas a ideia não é essa. Nós não estamos preocupados em fazer uma barreira dialética entre dura e mole. Eu só coloquei essa questão só porque eu achei tão pertinente, porque quando você pesquisa ciências nas áreas naturais, tende a aparecer esse termo. A ciência é dura ou a ciência é pura. Bem, independente da pureza, da dureza ou da moleza da ciência, toda ciência é boa. E isso é muito importante. Nós todos somos convidados a sermos cientistas, independente do gênero. Bem, para poder pensar essa fala, eu vou fazer um gancho com a fala da Fabi, que ela diz que em 1992, a Barbie falou a sua primeira frase. Em 1992, esse sujeito que vos fala aqui, entrava na quinta série do ensino fundamental. Antiga quinta série, hoje é sexto ano. E eu, pela primeira vez, estava tendo umas disciplinas separadas. E eu tive aula com uma professora de matemática que se chamava Gessi Dias, no Colégio Estadual Unidade Polo. Não aqui em Campo Morão, mas lá em Maringá. Talvez vocês mais novos não saibam, o Unidade Polo é um projeto que era um projeto estadual de tecnização do ensino, que era da década de 70. Bem, e eu saí maravilhado daquela aula, aquela professora enorme, fantástica. E eu cheguei na minha casa e falei para o meu avô, que era um italiano já falecido, falei, vou, tive aula com uma professora de matemática. Ele fez uma careta e falou, professora de matemática mulher? E balançou a cabeça. Vocês vejam só como que uma memória de 869 anos atrás me fez pensar o espaço que essas mulheres cientistas estão alcançando, a notoriedade que essas mulheres têm alcançado em um mundo que nós sabemos é desigual, que ele se apresenta não tão propício para o elemento feminino, não só nas ciências naturais, mas também nas ciências humanas. Bem, nós pensamos, se essas mulheres vêm alcançando notoriedade na carreira científica e respeito entre os seus pares, o alcance da equidade de gênero está dando certo. Nós temos, então, uma equidade de gênero dentro da ciência. Ou nós temos uma inequidade de gênero. Essa é uma discussão. A Cláudia apresentou alguns dados. Talvez minha fala seja mais aprofundada nessa discussão quase que estatística de algumas coisas. Bem, educação superior e gênero, barreiras invisíveis. Bem, nós somos aqui um grupo privilegiado. Estamos cursando cursos variados no ensino superior. Nós sabemos que uma boa parte da população brasileira não tem esse mesmo acesso. Bem, concluintes do ensino superior no Brasil, esse dado é de 2015, infelizmente, porque o IMEP não liberou ainda o dado de 2017. Então, esse de 2015. 60% das mulheres concluem, terminam a faculdade, e 40% dos homens, então, quer dizer, nós temos mais mulheres concluindo os cursos superiores. Bem, nos cursos relacionados à ciência, aí, me deu um negócio, um nó na cabeça, porque eu falei, mas não estou fácil na ciência, porque essa coisa da ciência, mas a ciência é a ideia da matematização. 41% das mulheres concluem 59% dos homens. Agora, quando você vai para um curso específico na área de engenharia, você já tem uma problematização muito maior. 29,3% das mulheres concluem, enquanto 70,7% dos homens terminam. Quer dizer, então, no quesito de engenharias, você tem um corpo masculino muito mais representado do que o corpo feminino. A Cláudia disse isso, a Fabi também, mas as mulheres hoje, nos espaços acadêmicos, no Brasil, elas ocupam parelhamente praticamente 50-50. O número real, hoje, estatisticamente, é 49% de mulheres na academia e 51% de homens. Agora, a partir do senso da educação, nós sabemos que as mulheres concluem mais o ensino superior. Bem, se a igualdade entre os sexos, a igualdade entre os sexos no sentido de equidade e de permissividade de acesso, de possibilidades, de acesso ao mercado de trabalho, de acesso à educação, de acesso à saúde, é um problema que foi discutido pela ONU e teve um tratado que 189 nações, inclusive o Brasil, assinou, que compreendem que a igualdade é um elemento fundamental tanto para o empoderamento das mulheres, tanto quanto para atingir outras metas prioritárias, como as metas ligadas à pobreza, à fome, à saúde e à educação. Quer dizer, não se trata apenas, gente, de construir um discurso, ah, nós precisamos empoderar as mulheres, mas por que empoderá-las? É preciso entender que esse espaço não é um espaço que ele precisa ser, não é um espaço que está vago, mas é um espaço que as mulheres estão presentes há muito tempo, só que elas precisam ter local de fala. e é como a Fabi diz, bem, quem dá o local de fala? Aquele que tem o poder na mão. Se você tem o poder, você precisa cedê-lo. Então, esses espaços vão sendo galgados, vão sendo distribuídos e vão sendo quantificados. Bem, eu convido vocês a pensar algumas das problematizações do que eu chamo de barreiras invisíveis para as mulheres no ensino superior. E eu coloquei algumas delas nesses balõezinhos, baseadas no que a gente chama de degraus da carreira. Esse estudo é um estudo também de 2015, é um estudo que foi feito aqui no Brasil pela Datafolha. E ele diz o seguinte, que entram na faculdade, conseguem entrar na faculdade 35% de mulheres. 77% de homens têm acesso. A conclusão da faculdade pelas facilidades, 18% das mulheres concluem 37% dos homens. Fazer mestrado, os programas de mestrado recebem uma quantidade menor de mulheres do que de homens até 2015. Não mudou muito o dado, tá, gente? E doutorado, então, a perspectiva é, doutorado nem na população toda não chega, tá? Masculina e feminina, vocês podem ver que é um dado muito pequeno. agora, quais barreiras invisíveis e nem tão invisíveis assim colocam as nossas mulheres cientistas em segundo plano? Algumas que já foram colocadas pelas professoras Fabiana e Cláudia. Primeiro, é o grande preconceito que se tem, o preconceito que o meu avô tinha em dizer, mas uma matemática mulher? Olha, o que você vai esperar de uma mulher fazendo cálculo? Essa era a perspectiva de um novo avô, né? E eu pensei, nossa, mas eu gostei tanto dela, porque eu realmente, eu sei que vocês são muito novos para saber e o mercado descontinua algumas coisas, mas Gessi é o nome de uma marca de sabonete na década de 90. Então, para além de toda a situação dessa professora mulher, ela ainda tinha que enfrentar a impetuosidade da nossa criancice, porque era impossível a gente não compará-la ao produto de limpeza. Então, vocês têm que entender que para além de toda essa questão da mulher lá na frente dando uma aula de matemática, ainda tinha aqueles demônios que éramos nós na escola. A hierarquia patriarcal, gente, a hierarquia patriarcal é uma problemática muito grande. Por quê? Porque a maioria dos cargos de gestão nas escolas, pelo menos da minha vivência e alguns dados que foram levantados, eles também são distribuídos para homens. Eu digo para vocês que hoje nós temos uma quantidade de diretoras em colégio maior, mas na década de 90 a maioria dos diretores, era a maioria de diretores. Os diretores autoritários, líderes, aquelas pessoas que você tinha o medo só de saber que em um momento qualquer poderia sair da sala dele e vir te dar aquela bronca. Outra coisa que eu já comentei é a questão do lugar social. Onde estão essas mulheres? Em que ambientes essas mulheres fazem parte? Na vivência hoje na Unespar, eu tenho alunas que trabalham os dois períodos. Elas vêm, estudam à noite, elas têm filho em casa. e muitas delas não contam com nenhuma benevolência e não é benevolência a palavra nem é essa dos seus parceiros. Então, você às vezes vê a aluna ali literalmente em frangalhos porque ela está cansada, mas ela está ali. Ela tem o credo, ela tem a fé, ela tem a vontade e ela vai terminar a universidade. bem, é papel do professor da professora contribuir para que essas mulheres, para que essas pessoas que têm uma dupla jornada, tripla jornada tenham êxito na faculdade? Eu penso que sim. Eu acho que é também um papel do professor da professora analisar esses locais sociais. Então, se vocês forem algum dia futuros professores, é preciso pensar também que nós podemos ser agentes dessas desistências. Então, como que a prática docente também pode fazer com que pessoas desistam dos seus cursos de graduação, de mestrado, de doutorado? A maternidade, essa que a professora Cláudia falou, a professora Fabi mostrou, e eu narro para vocês uma cena que eu acho muito impetuosa, que eu vivi no meu doutorado, uma amiga maravilhosa que eu tinha, é amiga da professora Cláudia também, escreveu uma tese fabulosa sobre as historiadoras brasileiras. Encontrei ela no corredor, ela chorando, e eu falei, o que aconteceu? Ela disse que eu preciso contar para a minha orientadora que eu estou grato. E a minha orientadora me disse por N vezes, antes da minha entrada no doutorado, que qualquer coisa era suportável, menos de uma grave vez. Então, vocês entendem que essa fala não é uma fala que, ah, é uma fala emocional, é uma fala emotiva para poder despertar uma discussão, não é, é uma realidade. Essa realidade também está atribuída a uma outra situação que ela perpassa não só todo o dia a dia feminino, mas está muito presente na universidade, que são os dois, que é o assédio. É o assédio moral, é o assédio sexual, é aquela pretensa presença do professor Machão, que coloca, quer colocar a aluna no seu lugar, quer dizer, que lugar é esse? Nós nos perguntamos. são as práticas repressivas, são as práticas indolentes, são as brincadeiras que não são brincadeiras, então tudo isso pode contribuir para a evasão, e se você tem evasão, você não tem formação, você pode gerar um quadro diminuto de cientistas. Ah, professor, mas tem brincadeira com os meninos também? Tem brincadeira? Tem, em todos os ambientes. Agora, é preciso mensurar o que é brincadeira, e o que é violência. Então, essa é uma diferenciação que a gente precisa fazer. Eu levantei alguns pequenos aspectos, gente, se eu trazer dados para vocês de violência moral, de violência sexual, de questões de pressão de orientadores e orientadoras sobre maternidade e outras questões de elarquização, vocês vão ficar absolutamente assustados. Mas isso é novidade, está cada vez mais presente. Bem, equidade, eu pergunto, de acordo com o relatório das organizações das Nações Unidas, que foi, esse é o último agora que a Unesco lançou, saiu, towards 2030, que é de 2015 também, nós temos um aumento na participação feminina na carreira científica, tá, pessoal? A carreira científica, no caso desse relatório, é na carreira científica do que eles consideram, que a Unesco considera como ciência, tá, então alguns cursos aí das áreas de humanas, das áreas de serviço, não entram, tá, é, 53% de graduação, estão de graduação e mestrado, um aumento de 43% de participação nos doutorados, e um número preocupante, que essas cientistas que se formam doutoras, elas têm uma participação muito diminuta na área de pesquisa, e isso se dá também para essas relações de poder que a Fabiane falou, bem, por que que um velho homem, né, vai falar aqui sobre mulheres na ciência? Porque você é o presidente do CNPT, filho, você é o presidente, né, é, do órgão que distribui dinheiro para pesquisa no Brasil, então você tem que falar por que essas mulheres estão participando somente 28% é, dos movimentos, dos grupos de pesquisa, bem, grupos de pesquisa, tem muitos no Brasil, a questão é, quantos recebem dinheiro e podem fazer alguma coisa, né, outra coisa que eu achei bem interessante, que nesse mesmo relato, desdobrando, o texto é enorme, tá gente, esse, esse material está disponível na internet, vocês podem consultar, se você desmembrar para a América Latina, a América Latina apresenta as melhores taxas de inserção feminina no mercado da ciência no mundo, tá, a América Latina apresenta dados assim, que são comparativos com a União Europeia, com os Estados Unidos, são fenomenais, com o Japão, então nem se fala, porque o Japão é inserção feminina muito pequena, vejam só, a Bolívia, 63%, Venezuela, 56%, Argentina, Paraguai, com 53%, 52%, o Brasil com 48%, 49%, hoje a gente está falando aí na, em geral, a Guatemala, que é um país muito pequeno, mas também tem uma inserção bem grande de mulheres, e só o Chile, que é um país considerado em, de alto desenvolvimento para a América Latina, que apresenta uma taxa bastante diminuta, mas aí, é preciso analisar as questões do, do Chile também, pela própria forma que é oferecida de educação superior no Chile. Legal. E como que você mensura, como é que você pode quantificar a participação dessas mulheres? A professora Cláudia já falou desse dado, mas, saiu agora, esse de 2017, de maio de 2017, que é o Gênero no Cenário Global de Pesquisa, o Gênero Global Research Landscape, que foi publicado por essa editora, que talvez seja uma das maiores editoras de ciência do mundo, que é o Sevier. A primeira forma de se mensurar é a questão de quantos artigos científicos em revistas indexadas essas mulheres produzem. E o Brasil cresceu nos últimos 10 anos 11%, e colocou esse patamar que nós estamos falando. A produção científica nacional tem 49% de participação de mulheres. Esse material foi feito em um levantamento bem específico, vai de 96 a 2000, de 2011 a 2015, e ele traz umas estatísticas bem favoráveis ao panorama de inserção de mulheres nas ciências. Agora, é interessante a fala da Maiana Zatz. A Maiana Zatz é uma das geneticistas muito importantes do projeto do Centro de Genoma Humano da USP. Ela diz o seguinte, eu não tinha as estatísticas, mas já diria que hoje nós mulheres somos metade da produção científica nacional. Quer dizer, a experiência, a vivência dela, a convivência dela no projeto do Centro de Genoma da USP, a receptividade de novas alunas, novas mestrandas, doutorandas, ela já tinha uma percepção agora com o relatório que também está disponível para o pessoal. Não coloquei o link ali porque só toma espaço. Aí eu queria fazer uma pergunta que ela é provocativa, mas ela já apresenta um dado. A equidade existe em todos os aspectos? Vejam só esse dado que é um dado, não tem um dado novo, é o último dado do CNPq, esse é um problema que a gente enfrenta quando vai fazer uma pesquisa que exige dados estatísticos. A porcentagem de pesquisadoras nas universidades brasileiras cai conforme avança na carreira. Quer dizer, quanto mais a professora ou a cientista se gradua, quanto mais ela alcança um patamar alto de titularização, não reflete na ascensão dela como pesquisadora dentro do CNPq. Primeiro, gente, que essas posições de pesquisador 1B e 1A no CNPq, elas são muito, eu não digo que elas são imutáveis, porque elas não são imutáveis, mas elas são assim, pouco, muito difíceis de serem alcançadas. agora a grossa maioria, vocês estão vendo ali, 77% eu falo, eu vou partir do achismo, eu sei que em achismo é uma coisa triste, mas na história a gente gosta de fazer um C. C, partindo da percepção que nós temos aí viajando, conversando, trocando informações com outros professores, outros profissionais de inúmeras áreas, nós podemos dizer que esse número não está tão baixo, mas ele também não está tão alto. Talvez aí a gente pode dizer que está um 60 para 40, eu não sei se a gente chegaria em uma totalidade dessa, porque assim, as cadeiras de pesquisador 1A e 1B do CNPq ainda tem os mesmos nomes, salvo aqueles que morrem, porque aí a natureza leva, esses trocam mesmo, mas salvo, não há grandes substituições, porque você tem que ter um nível de produção muito alto, e para ter um nível de produção muito alto, precisa de uma coisa que todos nós sabemos chamam de dinheiro, porque você tem que movimentar orientando-os, orientandas, você tem que ter dinheiro para mandar o sujeito internacionalizar, para você conseguir uma passagem, para apresentar um dinheiro, uma apresentação, apresentar uma apresentação é um inferno, para apresentar um texto, apresentar um debate em um evento internacional, gente, é um suplício, não é fácil, tá? Então, nós temos que já começar a preparar para a carreira, e a carreira, ela chama para algumas questões que são difíceis. Bem, quando eu falo de inequidade, realidade ou mito, e a princípio eu digo para vocês que a equidade de gênero no aspecto de pessoas dentro da academia é real, o mito fica por conta desse pequeno teto de vidro que eu queria apresentar para vocês, é aquela música da PIT, tem teto de vidro, tira a primeira pedra. Quais são os tetos de vidro que dá de gênero? Um que a professora Cláudia já falou bem, que é o impacto da relevância de pesquisa no Brasil, que ela não é igual, nossas mulheres produzem em equidade, mas nós, professores e professoras, continuamos ainda a usar aqueles mesmos títulos da década de 60, 70, 50, não olhamos para as pesquisas atuais, eu sei que é diferente o meu local de fala do local de fala das ciências naturais, porque os artigos na química, na física, na robótica, eles estão saindo e fazem muita diferença você perder o que está muito novo. Na história, nas ciências humanas em geral, tem gente que dá aula ainda com o cara que escreveu no 19, no 18, e está bom, usa o lombroso mesmo que está legal, dar o início social ainda vale, então esse é um problema. Agora, o outro problema é as mulheres ascendem como pesquisadora, ascendem como doutoras, mas não ocupam cargos estratégicos, não são reitoras, não são diretoras de institutos, não ocupam cargos científicos de liderança. Bem, aí a gente tem que chamar o branco idoso para falar, porque se elas não estão ocupando o local que poderia ter mulheres no comando, então chefe de departamento, coordenadores de linha de pesquisa ainda não são, ainda são em sua maioria homens. Então, essa equidade tem esse teto de vidro, esse teto de vidro é, o impacto ainda não é o mesmo e os cargos estratégicos são pouco ocupados. Eu já estou chegando já mais para um final, mas ainda com um pouco de provocação, eu tentei ITA, tá, o primeiro vestibular que eu fiz na minha vida foi para o ITA, por quê? Não sei, tá, achava muito legal o ITA, né, então, antes de terminar o terceiro ano, prestei uma prova do ITA, é óbvio, fiquei em, sei lá, mais de mil, né, a professora Cláudia tinha que aprender mais matemática no ITA, mas não me falaram, mas eu achava legal. Vejam só, na última chamada, primeira chamada de 2017 do ITA, 110 convocados, 11 meninas, tá, essa aí eu peguei do próprio ITA mesmo, aí o G1 fez esse infográfico agora, né, no mês, a Globo às vezes tem alguma coisa que presta, tá, pessoal, a Márcia Barbosa, a Fabi já falou dela, a Márcia Barbosa é hoje a diretora da Academia Brasileira de Ciência, essa mulher, ela tem um discurso que é absurdamente maravilhoso, vocês precisam ter contato, tá, ela é da, da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte, nós formamos as garotas, né, para serem princesinhas, então, ela chama isso de vírus pink, e eu pergunto, é preciso combater o princesismo nas ciências, a bonecatização nas ciências, por quê? Porque é o que a professora Cláudia chamava a atenção no início, eu tenho uma filha de dois anos e oito meses, né, e, e fico pensando nisso, né, porque uma hora ela vai perguntar o que ela quer ser da vida, o que ela vai fazer, né, e, e, e eu tenho uma resposta boa que é, final da minha fala, que é para todos nós, mas vejam só, o contato com o mundo natural, ele não é isento de riscos, ele também não é tão limpinho, então, ela diz que precisa eliminar esse princesismo, naquele momento do quê? Da faixa dos quatro aos seis anos de idade, quando as crianças querem experimentar, então, em geral, muitas mães e muitos pais cometem um erro muito triste, que é, eu não posso deixar a menina experimentar, o espaço do natural, gente, é o espaço que ele vai sujar a criança mesmo, criança suja, às vezes, pode acontecer uns probleminhas aí, cai, machuca, mas a experimentação é também o mote para essa criança crescer um adolescente curioso, e no sentido, sei lá, da boa curiosidade, toda curiosidade é boa se você souber dosar, quando você diz para a menina que ela tem que ficar só sentada, arrumada, com o vestido bonito, com o laço de fita na cabeça, né, mãe bota aquela chucha, né, ela tem que ficar sentadinha, comporta, não mexe em nada, não sobe aí, não passa aí, você está tolhando o princípio de experimentação, e esse é um, talvez o desafio que a Márcia Barbosa está nos dizendo, os garotos não, são incentivados a subir nas árvores, a pegar um pré, a fechar com uma ferramenta, né, nós temos um hábito que é complexo, e eu vejo esse hábito em casa, que é para as meninas é pia, colher, panela, para os meninos ferramenta, bumerangue, retralhadora, sei lá, quer dizer, isso tudo mexe um pouco o espaço de experimentação, como a Fabiane disse, não sejamos também é, é, tem que dar, meu, a educação é, é um processo muito delicado, mas vamos lá, bem, trouxe só mais uma, uma penúltima coisa, que é a Mericui, que é reconhecida pelas suas descobertas sobre a radioatividade, é coisa de mulher, né, descobrir os elementos rádio e polônia, receber o prêmio Nobel duas vezes, um de física e um de química, né, eu gostei muito de um posto, foi feito pelo evento, segura aqui meu Nobel que eu vou lavar a louça, tá, então, é, eu acho que assim, não tem esse negócio de coisa de mulher e coisa de homem, é coisa de quem quer, tá, é o cientista, é aquele que tem curiosidade, aquele que tem interessado, o espaço que a gente tem que denunciar é, ele tem que ser, até o sofrimento, ele tem que ser coerpidade, né, eu não posso fazer com que a, vocês mulheres sofram mais na universidade, simplesmente pelo fato de serem mulheres, bem, e se minha filha me perguntar o que ela deve ser, eu vou dizer pra ela o que eu digo pra vocês agora fazendo uma paráfrase da Coco Chanel, uma mulher deve ser duas coisas, quem e o que ela quiser, ok, muito obrigado e uma boa noite pra todo mundo. Tchau!